Voltando aqui à disciplina que foi do semestre passado. Então, eu venho aqui na minha barra de engrenagem, clico em ativar edição e vou em administração backup. Veja só, eu tenho algumas opções aqui quando eu gero essa configuração do backup. Eu posso selecionar tudo o que eu quero, posso fazer uma cópia, por exemplo, dessa disciplina, e aí eu preciso clicar em incluir os logs do curso. Então, isso é uma informação importante para que esses logs, na verdade, eles são registros de todas as ações dos usuários dentro dessa sala virtual, e que, portanto, no momento em que você for consultado, por exemplo, para um momento de alguma atividade do aluno, fora de um período de revisão de menção que ele possa ter solicitado, é importante resgatar esses logs para que nós possamos saber quais foram as ações desse usuário. Então, eu selecionei todas as informações, eu dou o próximo passo. O próximo passo, ele vai me dizer agora, ele vai dizer, olha, o que eu tenho nessa sala? O que eu quero copiar? Eu quero copiar tudo? Por exemplo, nessa área inicial, nesse tópico inicial, eu tenho um fórum de avisos. Eu preciso copiar esse fórum de avisos? Não. E aí eu posso selecioná-lo. Eu faço a seleção por tópico. E dentro do tópico, eu ainda posso selecionar um recurso específico. Ah, eu não quero selecionar esse aviso que está aqui, nem esse fórum de socialização. Eu quero fazer o backup somente desse plano de curso. Ah, vou... Quero, então, gerar só o backup desse recurso. Seleciono o que realmente eu preciso guardar, porque a função do backup é realmente de guarda. Seleciono o próximo, confirmo se é exatamente esses os itens que eu quero gerar no meu arquivo de backup. E, enfim, executar o backup. Aí você vê que o próprio Moodle, ele já avisa, o backup foi criado. Então, eu gero em continuar. E ele vai aparecer aqui, no nome do arquivo, o arquivo do backup que foi gerado agora. O que eu faço com esse arquivo agora? Bom, se é backup, qual é a função do backup? Guarda. Então, eu vou fazer o download desse backup. E vou guardar em algum espaço no meu computador local. Ou você pode salvar no seu computador local e depois subir para um repositório online. Então, você pode salvar, por exemplo, no menu on-drive, que nós temos acesso pelo Office 365 da UNB. E você pode guardar esse arquivo lá. Então, salvei. Finalizei o backup? Não. O que vai acontecer? Lembram daquele comunicado que Letícia encerrou a fala dela mencionando sobre a exclusão dos arquivos de backup? Esses arquivos que são gerados aqui para que vocês possam guardar, eles ficam armazenados no ambiente. Então, significa o quê? Se eu já tenho na minha sala virtual esse espaço aqui de armazenamento ocupado, quando eu gero um arquivo de backup, essa sala passa a ter o tamanho dela, ou seja, desse arquivo aqui, mais o arquivo que eu criei. Ou seja, se eu tenho esse arquivo armazenado no mudo, essa minha sala, na verdade, passou a ser duplicada, simplesmente porque eu gerei um arquivo de backup. O que o comunicado estava dizendo para a gente? Olha, esse arquivo aqui está ocupando muito espaço do nosso servidor. Você já fez esse backup? Você já fez o download? O que nós vamos fazer agora? Deletar esse arquivo aqui de quem não fez essa ação. Qual é a ação? Eu venho aqui, depois que eu fiz o download, armazenei o meu arquivo, eu vou gerenciar os arquivos de backup. Vai aparecer aqui esse arquivo, eu clico no arquivo e excluir. Excluir, salvar mudanças, pronto. Agora eu não tenho mais nenhum arquivo desnecessariamente arquivado, armazenado dentro da minha sala. E a minha sala voltou a ter aquele espaço original. Então, quando vocês fizerem backup das salas de vocês, a nossa orientação é que, depois que vocês fizerem o download do arquivo, vocês entrem nessa ferramenta, gerenciar os arquivos de backup e excluam esse arquivo que ficará armazenado nessa sala. Bom, então essa é a primeira ação em relação ao backup. Vamos imaginar que vocês fizeram essa ação de backup lá no Aprender 1. e agora vocês querem restaurar essa ação, esse arquivo de backup no Aprender 3. O que eu vou fazer? Então, veja, essa é a minha sala atual. Então, eu solicitei a criação de uma sala para esse semestre e aí eu venho na minha opção, que é restaurar. O que vai acontecer? Vejam que a janela é exatamente aquela janela do Decap. Então, eu venho em Escolho um arquivo. Eu vou enviar um arquivo. Escolher o arquivo. Eu vou estar lá na minha sala. Então, esse é o arquivo. Ah, eu fiz esse backup e eu quero conferir se está tudo certo. Como é que eu faço para abrir? Infelizmente, esse arquivo, ele não abre em qualquer dispositivo. Ele só vai abrir realmente se você restaurar dentro do mundo, tá? Mas se você fez esse passo, esse passo a passo todo do backup e o ambiente informou para você que o backup foi gerado com sucesso, ele com certeza tem o arquivo correto e com todas as adequações que você pediu, tá? Então, eu subo esse arquivo, enviar o arquivo e vou restaurar. Aí eu venho, então, da mesma forma. O que é que tem nesse arquivo, ó? O que é que tem nesse arquivo? Só o plano de curso que eu copiei de lá daquela sala. Continuar. O que é que eu posso fazer? Eu posso mesclar o conteúdo, ou seja, eu só quero acrescentar esse plano de curso, mas eu não quero alterar nada do que eu já fiz na sala. Ou eu quero excluir todo o conteúdo do curso e restaurar esse backup para substituir, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu quero mesclar. ou seja, eu vou simplesmente acrescentar. Próximo. Próximo. Restaurar. Executar restauração. Continuar. Eu volto aqui o plano de curso. Mas, o que que acontece? Olha só. Quando eu pedir para restaurar... Vejam que, quando eu entro em gerenciamento dos arquivos de backup, eu já não tenho mais nenhum arquivo aqui. Se, no momento da restauração, esse arquivo de backup estiver presente aqui, você precisa ter o mesmo cuidado de também excluir esse arquivo para não gerar duplicidade. Então, veja. Quando eu opto por fazer um backup e restauração, eu tenho que fazer esse caminho. Eu faço o backup, gero o arquivo e subo o arquivo de novo na outra sala. Ou eu posso, e essa é a nossa indicação para esse semestre, já que nós estamos tratando de disciplinas que estão no mesmo ambiente, no caso da Aprender 3, simplesmente fazer a importação. Então, eu esqueço do backup, esqueço da restauração e eu clico em importar. Quando eu clico em importar, eu vou ter agora a visualização de todos os cursos ou todas as salas que estão disponíveis para mim. Então, aquela sala é essa aqui, projeto 3. Eu seleciono qual é a sala que eu quero copiar. Continuar. Próximo. Aí, eu visualizo a sala agora, da mesma forma como eu visualizei o backup. O que eu vou fazer? Agora, eu vou excluir o que eu não quero, copiar. Então, eu posso excluir o tópico inteiro. Próximo. importar. Importar. Executar a importação. Pronto. O arquivo foi importado. Então, vejam que essa ação da importação, ela é muito mais simples do que gerar o backup, salvar o arquivo, restaurar o arquivo novamente. Se nós temos acesso, nesse semestre, a todas as salas que nós tivemos no semestre passado, a nossa indicação é que vocês façam essa importação. Por quê? Porque essa importação, inclusive, nos ajuda em termos de servidor. Porque não há necessidade de gerar o arquivo, deletar o arquivo do backup e você fazer um novo procedimento da restauração. A importação, ela faz, portanto, essa cópia direta. O que ela vai ter? Só um arquivo. Ela vai gerar um arquivo temporário no momento em que ela faz essa cópia do arquivo da sala original para a nova sala. E, em seguida, o próprio Moodle exclui automaticamente esse arquivo temporário. E você tem o mesmo resultado de um processo mais rápido, portanto, que é o da importação. Então, essa é a diferença que nós gostaríamos de destacar aqui sobre o backup e a importação.